O que é o Louviço é uma pessoa normal com nós, só que eles viram durante a noite e eles passam a transformar. Mas você viu e se transformou? Assim, levantar na frente e nossa assim. Depois entrar para dentro do portão e se unir. Lá que desce o viaduto tem aquela primeira casa ali, tem a beirada da linha. Aqui tinha um senhor, o pai do Jacó. O pai do Jacó era um bisóbio, principalmente. E aqui passava de noite, passava nessa rua aqui, constante, toda sexta-feira. Cachorro latia, todos os cachorros latia que saiam acompanhando, podia abrir a janela. Seu pai morava aqui, era uma garagem. Quando acontecia isso, um falecido sogro, abria a porta e o bicho ia passando. Verdade, gente. Não é brincadeira não. Verdade mesmo. As pessoas de hoje não acreditam. Não acreditam. Será que não acreditam? Para ter essa energia dessas coisas né? Outra coisa, eu sei bem. Hoje, hoje, as pessoas falam na lenda, a gente vê aquele tal matera, aquele que passa lá o saci. Então, a gente vê que tem a realidade original daquele, tem o Saci. No Roda Moini? Não, vi assim, pessoalmente, sim. Eu morava em Eugênio de Melo, tinha um calipeiro assim, tinha um taquarau assim, mas tinha que passar uma porteira pra chegar na minha casa. Passava a porteira, andava como daqui no Beral ali, já chegava na casa que nós morávamos. Nós vinha do cinema meia-noite, meia-noite pouco, terminava o cinema e o Eugênio de Melo, então nós vinha aquele punhado de gente. E nós tinha que dobrar uma esquina, tinha igreja assim, nós saía do cinema lá, vinha, chegava aqui a igreja, nós tinha que dobrar pra vir pra nossa casa, que era a central, a rua 21 de abril, que nós vinha pra casa. Nós vinha então eu, Augusto, rapaziada, tudo tranquilo, né? Quando nós dobravamos, né? Nós dobravamos a esquininha da igreja assim, pra pegar o rumo, tinha um pé daquele Jequitibá, aquele que a turma costuma comer, aquela casca dura, um grandão, ficava na frente do grupo, né? Então aí nós virávamos a esquina assim, daqui a pouco você olhava assim pra trás assim, a moça de roupa branca, uma coisa na cabeça assim, uma, né? A voando atrás da gente, vinha voando atrás da gente, pra nós era normal aquilo ali, que nós estávamos acostumados, nós sabia. Quebrava ali, nós já sabia que ela vinha atrás da gente. Ninguém acredita. Nós andava aí 10, 15 metros, aquilo vinha voando atrás da gente. Coisa incrível, se hoje vocês verem o que nós vimos na época, vocês já estavam mortos há muito tempo. Os jovens de hoje. Eu estava mesmo. Não, os jovens de hoje não toleravam, porque os jovens de hoje, você conta uma história boba, que é uma história que eles não estão vendo a realidade, já todo mundo, já fica, já, ai, para com isso, para com isso, pode ver até meus filhos fazerem isso, né? Não gosto nem que contem. Isso meu pai contar, não é mentira, a pessoa antiga não mente. De jeito nenhum. Não mente. E a gente viveu esses momentos de dessombração aí, né? Então, o saci, quando nós íamos aproximando da água. Nós íamos aproximando o cafezal, assim, nós morávamos dentro do cafezal, que fazia parte daquilo ali, eu já contei essa história que tem lá. Então, aí a nossa casinha, assim, de lado, a gente entrava nessa porteira, e tem aquele taquarau grande, né? Um taquarau muito antigo, então, de longe você via aquele vento, e já é que ele subiu, mas que ele subiu, o bichinho dá um subiu, que não há ouvido que aguente. É tão ardido, parece que entra por dentro do ouvido da gente e vai explodir o cérebro da gente. Aquilo entrava no vidro, parece que estourava. Aí dizia, olha os bichos, olha os bichos lá, mas não tinha nem medo, né? Aí atravessava, embora, daqui a pouco sumia. Tinha um terreirão grande. Francisco, nós tínhamos um terreirão grande na fazenda do japonês, e meu irmão morava lá. Esse é o Jane de Mello? Esse é o Jane de Mello. Meu irmão morava, então, à noite, as meninas, tudo na idade dela dessa época, 10, 12 anos. Então, à noite, jantava, né? Era lugar de fazenda, juntava todo mundo que morava ali na... Aquela turma que morava ali dentro na fazenda, com muitas criançadas e moças, mocinha da idade dela, 10 anos. Então, à noite, com aquele calorjão, aquele calor que fazia, à noite, então tudo ia brincar. Nós íamos correr pro mato, correr pro pasto, brincando de índio, aquelas coisas, a rapaziada. E as meninas faziam aquela roda e iam brincar de cobra-cega, de dançar, aquelas coisas. Isso antes de dormir. Depois, os pais já diziam, olha, tá na hora de dormir. Daí, cada um já recolhia e ia embora pra dentro. Então, nós faziam tudo isso. Nós, rapazes, nós montávamos no cavalo, né? Tudo, né? Era liberal, né? Daí, como você podia esperar depois daquilo ali, quando era quase meia-noite, uma hora da manhã, você já via aqueles cavalos dando aqueles rinjos. Que é o cavalo nervoso, né? Ir correndo, passando por trás da casa que tá. Você podia sair. O que mais fazia? Como gente, montar no cavalo, correr no campo, o bichinho montava no cavalo. Montava no cavalo e andava igual nós mesmo. Que tava fazendo ali em pessoa. Daí, o outro dia, o que ia acontecer? Você ia olhar nas crinas dos cavalos, tava tudo enrolado, trançadinho. Uma trança que ninguém consegue distinguir como foi feito aquilo ali. Inteirinho aqueles cavalos que tinham a crina comprida, inteirinho. Um trançado, mão trançado, que nem um artista aí cabeleireiro faz. No quintal, ali no meio do terreirão que as meninas trabalhavam, quando era meia-noite, uma hora, você podia abrir a porta, meus irmãos, minhas irmãs, abrir a porta assim, olhava, os bichinhos, os saci. Eu ia falar, a turma até dá risada de saci, né? Não acredita? Do mesmo jeito que as meninas estavam brincando, aquele bando, não é bando, sabe o que é bando, né? Se tinha 10, 12 mulheres, era a média que tinha ali, brincando, os bichinhos eram a mesma coisa. Tudo brincando de coca cega, como as crianças brincou, e como as meninas faziam de roda. Que coisa! Agora você acredita nisso, Adriana? Como é que pode uma coisa dessa? A minha mãe falou assim, que o pai dela sentava na beira do fogão, com o cachimbo, né? Daí se fosse assim, ela pegava o cachimbo da boca deles, que ele falou assim, esse danadinho vai ver só. Mas colocou pólvora, colocou pólvora no cachimbo, daí quando ele foi fumar, ele deu aquele fumar assim, deu aquela risada de estourar o vidro. Normal pra toma, gente do céu. E quem acredita nisso? Só a gente que viveu essa história, viu? Mas não tinha medo. Não, era normal, Francisco. Ah, ele falou que tinha mulher atrás dele ou um focado. Eu morava numa estrada assim, era uma subida assim, que ia no cafezal. Saia de cima assim, tinha porca... Era uma semana santa, e nós morávamos no comecinho do Taquarau ali, e a minha tia morava lá no fundão, tinha que descer de lá, passar por perto do mangueiro, do mangueiro de porco e vir pra cidade. Nós já estávamos ali na boca ali. Numa sexta-feira santa, então, nós tínhamos uma janela... Era casa de barrote, então a casa ficava... A estrada aqui, a frente da casa ficava assim. Então nós tínhamos uma janelinha assim aberta, que a minha mãe fazia furtura com aquele calorão, ela tomava um ar, né? Pegava os ventos. Aí o que aconteceu? Era mais ou menos... E era uma semana santa, então três... Eles tinham que vir pra igreja na semana santa, e era obrigado, as mães obrigavam... Olha, tem que estar lá naquela hora, aquela hora de... Naquela hora que todo mundo vai pra igreja pra... Na Pai de Cedo, né? Aí minhas sobrinhas saíram, juntaram três, quatro, cinco... As sobrinhas e mais umas amigas e vieram. Tinha que passar um carreador pra chegar onde nós morávamos. Aí eles passaram o fundão lá e subiram, e quando eles chegaram no meio do cafezal, que era uma trilha assim, né? Com os carros em boi, né? Daqui a pouco era madrugada, eram umas três horas da madrugada. E eu lembro até hoje que essa época, nós tínhamos aquelas camas de feita taquara, né? Eu dormia com a minha mãe. Eu tava com o quê? Aquela época eu tava com nove, oito, nove, dez anos. Mas já era igual elas, pessoas já formadas, já apareciam pessoas de doze, treze hoje. Aí, menino, daqui a pouco as meninas gritando... A minha mãe era a tia deles, né? Tia do céu, por favor, abra a porta e... Correndo, mas correndo que num louco. E atrás dele aquele bando de porco correndo atrás dele, e gritando... Do jeito que o porco grita, correndo... É a tal... Você já ouviu falar na porca de sete leitões? Ah, eu já ouvi isso. É, são mulheres que pegam... Abortam criança e põe embaixo da cama, certo? Eram aquelas porcas gritando daquele jeito, como você tá matando um pouco, gritando atrás dele, e eles correndo na frente gritando... Tia, tia, abra a porta, abra a porta. Quando eles chegaram na porta de casa, e aí a mãe acordou, também já acordei, meu pai já acordou, todo mundo levantou. Quando ela segurou na beira da porta, assim, pra entrar pra ali, pra empurrar a porta, as porcas vieram gritando, chegaram ali. Do jeito que chegaram, fizeram aquele monte, aquela coisa escura, gritando com porco, mas não mordia ninguém. Aí, papai e mamãe recolheu as meninas pra dentro. Dali, aquele vulto preto sendo distingue. Distinguei que era porco, porque tinha o grito de porco, né? E ali desapareceu. A coisa que eu ouço contar pra pessoa. Nós tínhamos uma casa, de japonês, que antes de nós vim pra esse lugar, nós morávamos nela. Tinha uma subida assim, ia pro cafezal lá em cima. Descia, essa mesma trajetória que a minha sobrinha fazia, né? Pra chegar lá em cima, fazia. Nós morávamos lá embaixo, na beira onde plantava arroz. Estrada assim, tudo cheio de pedra. Quantas vezes aquelas casas de taquara e barro, né? Então, com o tempo, vai secando, né? Fica aqueles buracos, né? Então, nós dormíamos. O que que nós dormíamos, né? A mamãe fazia aquele colchão de palha de milho. Sanzão de palha de milho. Nós dormíamos. Todas as rapaziadas dormiam. As meninas do outro lado. E nós dormíamos na beira na porta, assim. E o caminho passava grudando com a nossa porta, assim. Que ia pro cafezal. Que era o trilho que ia buscar café ou carro, essas coisas, né? Ah, quantas vezes nós dormíamos. Põe na meia-noite. Meia-noite e pouquinho. Essa volta de uma hora. De meia-noite a uma hora de manhã. Tinha um senhor que descia. Lá da fazenda. Da fazenda. Rastando uma corrente, um preto velho. Rastando uma corrente no pé. E passava nesse lugar duas. Ia lá em cima e voltava. Aí terminava o tempo dele que Deus deu pra ele. Não sei quem que deu o tempo pra ele. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava só. Era um preto. E nós dormíamos assim, às vezes. Tudo buraco assim. Você via aquela corrente. Parecia um punhado de corrente. Amarrado no pé. Uma coisa de um boi que tá puxando. Um cavalo puxando. Munteira de corrente. Só que a gente via só o vulto. Do bicho. Né? Isso aí. O barulho da corrente. Subia até lá em cima. Voltava de novo. Daí chegava no mangueirão do porco lá. Desaparecia. E isso era uma, duas vezes na semana que parecia. Então, hoje em dia, se a gente for, por exemplo, contar isso pro jovem, o jovem leva tudo. Não tem meios pra eles entrarem na mente deles, que é a realidade. Porque hoje em dia, nessa época que nós estamos, Francisco, é difícil você ver acontecer a realidade. Nosso tempo aparecia a realidade e você tem história pra contar. Né? Como quando contamos, eles estão contando. Hoje não. Hoje não. Hoje você vê. A turma sai. Você vê. Não tem novidade pra contar. Então, nós. Nós já tinha novidade. Criança. Opa! Olha, é chato ser artista. Segura o inimigo. 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 Não tem jeito. 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 Quando for, você fala. Pode dar. Pode dar. Pode dar. Tchau. 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 Tchau.